Então vamos lá, Osley, você vai começar fazendo o quê? O creme base, tá? Eu tenho aqui um litro de leite, né? A esse litro de leite eu já vou dissolver o amido. Já dissolve na panela mesmo? Isso, já dissolvo na panela mesmo. Já venho com o açúcar. Ele usa um litro de leite, uma lata de leite condensado, quatro colheres de sopa de amido de milho e de açúcar você colocou quatro também, né? Isto. Uma colher de sopa de manteiga e uma pitadinha de sal. Esse é um creme base, então. Isso. O sal eu já tinha colocado no leite, tá? Deve ficar gostoso, né? É, é. Porque na verdade, assim, uma lata de leite condensado não adoça um litro de leite. Sim. Então por isso que eu faço o aporte de uma xícara de, melhor dizendo, quatro colheres de sopa de açúcar. Certo. Se você quiser aumentar a quantidade de açúcar, você vai ter um creme mais doce. Particularmente, eu acho que se você for usar esse creme puro assim, por exemplo, você vai fazer um bolo, tá? Esse creme assim, puro, você pode até acrescentar mais açúcar se for para um bolo. Se for rechear um bolo. Exatamente. Para a sobremesa, por exemplo, como vai ter chocolate branco e chocolate meio amargo ou ao leite, conforme você preferir. Vai ficar muito doce. Vai ficar muito doce. Daí a sobremesa vai ficar um pouco enjoativa, né? Então só essa quantidade já é suficiente, né? Só essa quantidade já é suficiente. Enquanto você mexe aí, eu vou aproveitar e ler os ingredientes dos chocolates que já estão expostos também aqui no balcão, para que vocês vejam em casa. 200 gramas de chocolate branco e 200 gramas de chocolate meio amargo. Então o que eu vou fazer? Eu vou misturar o chocolate branco já aqui no creme de leite. São duas latas de creme de leite com soritudo. Com soritudo, né? E três xícaras de chá de chantilly, que é a cobertura da sobremesa. Eu vou levar no micro-ondas, um tempinho. Esse chocolate que você tem em pastilha, ele é fracionado ou não? Não, não, não. É chocolate, chocolate mesmo. Eu não sou muito fã do fracionado. Ele parece que tem um teor de gordura muito maior, não é tão gostoso também, né? É, eu, assim, como eu disse, eu não sou muito fã de chocolate fracionado. Eu sei que ele tem vários usos, na confeitaria, mas para uma sobremesa como essa, por exemplo... Não dá, né? Eu acho que o ideal é você usar um bom chocolate. Certo. Eu estou usando, inclusive, o meio amargo, porque eu gosto, assim, particularmente eu não gosto de sobremesa muito doce. E não se esqueça que nós temos essa farofinha. Tá, que vai adoçar um pouco mais a sobremesa. Isso, né? Esses daí você vai derreter, então, né? Isso, isso, isso. Enquanto derrete, eu vou lá dar um recadinho e já volto, tá bom? Tá bom, então. Voltar lá para a culinária, que o creme já está praticamente pronto, né? Já está pronto. Eu vou até apagar de vez o fogo aqui, para ele não ficar... Você já tem ele... Já tem ele pronto, olha. E frio. Exatamente. Olha, a consistência dele é essa. Então, é aquele creme espesso, espesso, espesso. Vamos olhar lá de cima para a gente ver. Olha aí. Olha a consistência dele, porque, na verdade, quando ele esfriar... É que ele vai engrossar. Tudo que tem amido de milho, na verdade, muda conforme vai esfriando, tá? Tá. Então, se você acha que está ralo e colocar mais amido, vai ficar horrível. Vai ficar grosso. Duro. Duro. Então, é assim que você deve fazer, tá? Porque, às vezes, você acha, né? Nossa, acho que isso aqui não engrossou. Vou pôr um pouco mais de amido. Não, não, não. E erra. O ponto é esse, olha. O ponto é esse mesmo, tá? Tá. Bom, agora... Vamos ao que interessa. Vamos lá. A montagem dos dois cremes. Então, na verdade, o creme está pronto aqui. Eu já tenho um creme frio aqui. Você tem que levar à geladeira, Rosana? Olha, é... Assim, eu não gosto de gelar muito coisa quando eu vou fazer mistura ainda. Eu prefiro que esfrie naturalmente. O cuidado é não deixar formar película. Então, sempre colocar um filme plástico bem próximo, né? Assim que coloca no bolo. Exatamente, tá? Vamos dividir, na verdade, em duas porções o creme base. Olha como ele fica espesso. Ficou mesmo. Tá? O amido de milho continua expandindo, gente. Acho que isso aqui foi um pouco mais. Ah, você divide em dois. Isso, exatamente. Ah, você mistura isso? É, olha. Por que ele é um dúo de chocolate, na verdade? Porque agora a gente vai fazer a construção da sobremesa. Então, aqui eu venho com o chocolate. Você continua dando consultoria? Continuo, continuo. Pousadas, hotéis. Você faz os cardápios. Exatamente. Ensina os garçons, né? Vê o que está errado na cozinha. Treinamento de cozinha. É, porque não basta você abrir um comércio, né? Um restaurante, enfim, uma lanchonete. Mas se os funcionários não estiverem bem instruídos e se a comida não for boa e não for em conta para você, aí vai para o buraco, né? Ah, não. Com certeza. Dá tudo errado. Então, é legal uma consultoria quando você pretende abrir um negócio. E você faz de tudo. Pode ser confeitaria, pizzaria. Sim, sim. Você é professor de gastronomia. Cardápios completos, na verdade. Faz eventos lindos de casamento, festas de aniversário, bodas de ouro, cuida de tudo e faz essas mesas lindas. Imagine aí a tua festa com uma mesa linda, não? Nossa, é meio comendado, né? Porque o convidado já chega e se impacta. Hoje é a palavra do dia aqui no programa. Se impressiona com aquilo. Sim. Com certeza. Mas você sabe que com essa história de consultoria é engraçado. Que eu recentemente dei uma entrevista para uma revista, né? Ele falou, olha, o consultor hoje é aquele profissional que ele não coloca. Ele chega para tirar. Né? Ou seja, tirar assim, tirar os vícios. Os excessos. Tirar os excessos. Você entendeu? Tirar a expectativa, que é muito importante. Quer dizer, o bom consultor. Exatamente. Porque tem muito curioso no mercado, né? Ah, sim. É o que eu digo. Como em todas as profissões. Então, tem que ficar de olho, tem que ficar esperto em quem você controla. E eu acho, assim, tem que ter muito critério e muito cuidado, né? Agora vamos juntar. Deixa eu só limpar a minha mão aqui. Tá, cá. Um minutinho. Agora o de chocolate já está pronto. E vai rendendo. O negócio é que está aumentando, aumentando. O que eu digo, ou seja, é uma sobremesa para dentro de casa, mas você observa também que ela... Para comercializar é boa, né? Ela é boa de comércio. Custo-benefício, né? Sim, sim. Ela é boa de comércio. Esse é o chocolate branco. Branco. É só misturar, na verdade. E se você quiser fazer um trio de chocolate, você pode fazer a mesma sobremesa, na verdade, com o chocolate ao leite, que é mais docinho, o chocolate meio amargo e o chocolate branco. Se faz com uma sobremesa mais rica ainda, ou seja, em vez de você fazer dois cremes, você pode fazer três. Um com o chocolate branco, o chocolate ao leite, que é mais docinho e mais claro, e como eu fiz aqui, com o chocolate meio amargo. Daí é só misturar bem. Nesse ponto, se você quiser perfumar com baunilha, com raspinhas de casca de laranja, quiser fazer só um creme de chocolate branco perfumado com raspinhas de calda de laranja... Também fica gostoso, né? Fica bem gostoso. É legal que pode ir variando, né? É, e não bata em batedeira. Nossa, que grande, Gilmar, você vai pôr nessa? Que linda! Olha, não bata em batedeira. Não, então, pode estar quebrada. Não, sabe por quê? Não, não é isso. Não, mas às vezes a gente não tem batedeira mesmo, né? É que... Só quando dá vontade de você comer alguma coisa e não tem. Às vezes a gordura do chocolate branco, ela cristaliza e você, assim, o creme fica mole demais. Não consegue bater, mesmo que queira, então. Não é pra bater em batedeira. Olha, é só deixar ele bem lisinho. E, ó, e fuê, se você não tem, você tem que comprar, porque tem até naquelas lojas baratinhas, né? Tem até os de plástico. Isso daí é uma mão na roda pra dona de casa, não é? Numa cozinha. Muito, com certeza. Tá? Então, aqui eu já tenho os dois cremes prontos, né? E agora, vamos fazer a farofinha? Vamos lá. Vamos fazer a farofinha. Você fez com o quê? Deixa eu ver aqui. Ah, pé de moleque. É mesmo? Exatamente. Duas xícaras de chá de farinha, multisseriais em flocos. Isso. Tá. Aquele alimento de bebê que todo mundo conhece. Seis unidades de paço... Isso daqui não vai prestar, não, gente. Seis unidades de paçoca de amendoim. Olha a delícia de farofa, hein? É aquela de rolha que você... Exatamente. Exatamente. Tá. Quatro unidades de pé de moleque de amendoim crocante, né? Isso, tá aqui. Que é aquele bem grudadinho. Como é que você quebrou ele? Quebrei ele no martelinho. Duas colheres de sopa de leite em pó. Isso. E uma pitada de sal. Entregue a dieta pra Deus, reza, né? Nossa. Um dia, enfia a boca porque vai estar gostosa. Olha isso. Vamos fazer um espelho de selva aqui só de farofa doce um dia? Nossa, tem tanta farofa doce boa. Nossa. Ainda hoje no camarim me perguntaram, ué, farofa doce? Eu falei, nossa, mas existem muitas farofas doces. Muitas, sim. Ai, eu nem sabia, só conhecia salgada. Não tem muita sobremesa e fica gostosa, né? Uma delícia. Sim, uma delícia. Vamos pra montagem? Vamos. Vamos lá, então. Então aqui, vou começar com o creme branco. É um duo de chocolate. Nossa, como rende. Tô impressionada, né? Sim. E olha a textura. Caramba, vai servir quantas pessoas isso daí? Olha, de 25 a 30 pessoas. Caramba. É. É sobremesa família, né? É. Isso é ótimo numa festa em casa, num jantar em casa. Sim, sim, sim. Sabe quando vem toda turma, né? Aham. Agora aqui o de chocolate a gente vai colocar com cuidado. Pra não misturar. Pra não misturar. Coloca pelas laterais aqui, olha. Uhum. Mas é um creme bonito, né? Bonito. E ele gelado, ele fica na consistência daquele creminho de chocolate famoso que você compra no mercado, sabe? Que um potinho de nada custa um dinheirão. Muito caro. Exatamente. Aquele que rima com o Claudete? Exatamente. Exatamente aquele. Percebe como ele fica com o mesmo brilho e com a mesma textura? Sim. Né? E se você quiser montar nas tacinhas individuais, problema nenhum também. Também fica tão bonitinho. Fica, fica igual. Até em copo, né? Eu vi que você montou. Às vezes você reclama, ah, eu não tenho taça bonita. Olha que chique que ficou e que bonito. Basta bom gosto, né? Nossa, que lindo! Dá mesmo, meu amor. Porque o dinheiro não é tudo na vida, é bom gosto, principalmente. Porque, olha, num copo bonitinho você monta uma sobremesa diferente pra tua família. E se eu tivesse aqui vários copinhos até em formatos diferentes, fica bonito também, entendeu? O mais baixinho. E se você quiser fazer sobremesa mini porção, você pega aquele copinho de vodka ou de cachaça, fica super graçoso. Agora aqui eu venho com o chantilly. Uhum. Lógico que ele devia estar gelado, né? Mas não vamos sofrer. Primeiro eu levo pra gelar e depois eu decoro. Isso, isso. Adoro esse teu bico, porque ele é tão prático e grandão, né? É o super pitanga. Sim. Tá? Bom, e agora? A farofa. A farofa. Olha só, que sobremesa fácil, rápida. Linda. Hum, deve estar muito bom. Ô, coisa boa. Eu espero que sim, gente. É a nossa sugestão aqui. Pro santa receita. Prontinho. As flores de chantilly ficaram tão lindas, ficou linda assim. Eu deixaria as flores e colocaria ele só aqui no meio. Aham. Mas ele é o chefe. E o bom da culinária é isso, você dar o seu toque, né? Fala assim, tudo igualzinho o chefe. Fala assim, mas vou dar o meu toque aqui, vou fazer a decoração diferente. A ideia é essa. É isso que entusiasma na gastronomia, não é? Com certeza. Por mais que você siga uma receita, até as que a gente passa aqui, o legal é você colocar o seu toque, o gosto da sua família. Ah, minha família não gosta de farofa, vou servir sem a farofa. Isso é que faz a culinária ser bem bacana, né? Sim, sim, sim. Essa liberdade de criar que ela nos dá. Osley, como é que eu entro em contato com você, meu querido? Fala aí. Você tá no Instagram já? Tô no Instagram, sim, isso. No arroba Osley José, é fácil de me achar. Pelas mídias sociais, Facebook, grupos, fatia de bolo, um carinho. E tem aí o e-mail também. E-mail que eu vou ler aqui. Isso. O e-mail é osleyjose, com dois S, tá aí, ó, arroba gmail.com, se você quiser mandar um e-mail, né, pra esse trabalho de consultoria, de aulas e de eventos, que ele faz tão, tão bem, tudo tão gostoso e tão lindo. Meu querido, super obrigada. Obrigado eu, até daqui a pouco. Até já, já, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho